Amigos, hoje é quarta-feira, está conosco hoje o vereador Mersinho Gonçalves, que fala sobre um assunto importante, ainda sobre o mercado de Justiça Paiopontes. Ele quer saber, do secretário Silvio Nascimento, o que é que é arrecadado, qual é a receita do mercado e as despesas, para, a partir daí, poder elaborar um projeto para reformar o mercado. Vamos ouvir Mersinho Gonçalves. Meus irmãos e minhas irmãs, alegria poder cumprimentá-los, saudá-los na paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Cumprimentar os colegas vereadores e vereadoras, servidores da Casa Imprensa aqui presente, e os que, mais uma vez, nos acompanham ao vivo, e também aqueles que nos acompanharão em uma outra oportunidade. Eu, por várias vezes, já fiz pronunciamentos, discursos, proposituras, em relação a uma geração de emprego e renda, porque, a meu juízo, essa é uma área vital da sobrevivência dos municípios. Eu conheço municípios que são pequenos, que têm pequenos orçamentos, e que a receita desse município, quase que 80% dela é vinculada à prefeitura. Quase 80% dos empregos destas cidades são empregos da prefeitura. E nenhuma cidade, a meu juízo, consegue se desenvolver mais rapidamente dessa forma. Os municípios precisam investir pesado para que a atração de investimentos, tanto públicos como privados, possam vir para os municípios, e assim você conseguir gerar os empregos. Aqui existem alguns colegas que são de vários ramos, e conhecem e sabem que não há nada mais gratificante do que você dar a alguém uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de emprego. E são essas oportunidades que têm mantido, repito, são essas oportunidades de emprego, que têm mantido a economia de muitas cidades. E as cidades que não têm esse tipo de oportunidade, elas passam dificuldades nas suas finanças. O município de Calcaia é abençoado por Deus, porque nós estamos aqui ao lado da capital Fortaleza, nós temos aqui ao lado do Porto, nós somos geograficamente muito bem localizados dentro do Estado, principalmente aqui dentro da região Nordeste. Mas, muitas vezes, nós não podemos simplesmente olhar e esperar aquilo que vem de fora. A gente precisa também fazer o nosso dever dentro de casa. E aqui o município de Calcaia é um celeiro de pequenos comerciantes, de pequenos produtores, de pessoas que desenvolvem as suas atividades, e é interessante dizer, um dado muito importante, 70% das pessoas com carteira assinada são pessoas vinculadas a negócios pequenos e negócios médios. Agora, para além da carteira assinada, que não é o foco da minha fala, é o empreendedorismo. E como eu falei anteriormente, em Calcaia nós temos uma gama de pessoas que empreendem, sejam vendendo um churro, sejam vendendo uma pipoca, sejam vendendo peixe, carne, banana, verdura, e aí os municípios precisam dar estrutura a esses pequenos comerciantes para que eles possam, não somente gerar renda para si, mas também contribuir para com o município. E por que eu fiz todo esse preâmbulo para dizer aos senhores de que nós estamos urgentemente precisando resolver inúmeras questões de um dos equipamentos mais importantes que Calcaia tem, histórico, que é o mercado Joacir Pontes. olha, eu estive ontem no mercado e eu tive a grata surpresa de começar a chover na hora que eu estava lá. e eu vi a aflição de muitos permissionários porque a estrutura e eu vou aqui procurar as palavras, tá bom, meu vereador Copó? Vou aqui procurar as palavras. Porque a estrutura ela hoje aqui está, ela não, a meu juízo, não é adequada, não está a altura dos calcaienses que lá estão ganhando as suas vidas. Para começar, não estaciona. Já tem lá comerciante que perdeu muito no seu faturamento mensal porque corre o risco de você parar o carro, pensar em descer e a multa chegar. Então já tem gente que não para mais ali para poder fazer aquela sua compra rápida, né? Cheguei, parou, fui lá e voltei. Para além disso, a estrutura física. Se você olhar para o teto, eu não falo a coberta, mas eu falo a parte elétrica, irmão, nós precisamos chamar a atenção do secretário Silvio, precisamos chamar a atenção da prefeitura de Calcaia, porque nós muito temos recebido aqui reclamações em relação a Enel. Inclusive, o colega Luiz Antônio acabou de falar sobre isso. Agora, tendo o fornecimento de energia, as instalações elétricas precisam estar pelo menos adequadas. E nós, eu vi lá ontem algumas coisas que eu fiquei preocupado porque as pessoas mais tradicionais de Calcaia toda semana estão no mercado. Estou mentindo, Fernando? Toda semana estão lá, Jota. Além de garantir a segurança de quem lá trabalha, nós precisamos garantir a segurança das pessoas que por lá vão fazer as suas compras. Como eu já vi vários vereadores lá, a vereadora do Lauro está sempre por lá. E aí, eu estou encaminhando à Secretaria de Patrimônio um ofício solicitando um número de permissionários, solicitando o valor que cada permissionário paga, solicitando a folha de pagamento do mercado vinculado a essa receita e solicitando também quais são as despesas que hoje o mercado tem tido com a receita que ele recebe. Obrigado, vereador Messinho Gonçalves. Muito obrigado a você, internauta que acompanha todos os dias aqui os nossos vídeos. Muito obrigado, hein? Já ultrapassamos 40 mil e 500, não é? É, já. Ultrapassamos de 40 mil e 500. Amo chegando nos 41, se Deus quiser. Forte abraço a todos querendo falar com a gente, elogiando, criticando, não tem problema. Nosso telefone WhatsApp é o 986-44-40-05.